Há anos, muito se fala, principalmente aqui no canal, sobre a Cersei 2. Quais novidades ela trará para o jogo? O que definitivamente mudará no CSGO? Mas vai um questionamento. Será que o limite da Cersei 1, que é o motor gráfico que roda o CSGO hoje, será que o limite da Cersei 1 já foi alcançado? A gente sabe que desde que o CSGO foi lançado, em agosto de 2012, o jogo já mudou e mudou muito pra melhor. Se você compara o CSGO de 2012 com o CSGO de 2022, nem parece o mesmo jogo. Mapas como a Dash 2, que sofreram um remake total, mudaram completamente. E nesses praticamente 10 anos de CSGO, a Valve conseguiu mostrar que até graficamente falando, o jogo pode e pode evoluir muito, mantendo ainda o mesmo motor gráfico. Óbvio, com algumas, na verdade várias limitações e muita coisa opcional. Afinal, o CSGO é um jogo competitivo. Então, a otimização e o desempenho devem ser levados com prioridade. O que eu trago pra vocês hoje é um mapa que acabou de ser lançado. Seu nome é Prime e ele é considerado o mapa mais realista do CSGO. Esse mapa ignora completamente otimização, FPS, ele não tá nem aí pra isso. Esse mapa foi criado com o intuito de ser o mais bonito e o mais realista do CSGO. Eu já adianto, ele é muito, muito pesado. CSGO.net, o melhor e mais confiável site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês de julho, utilize o cupom BUTTERFLY para participar do sorteio de várias facas BUTTERFLY. Simplesmente, a faca mais interessante do jogo, eu estarei sorteando várias skins pra várias pessoas diferentes. CSGO.net, cupom BUTTERFLY, link do site e do formulário na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Rapaziada, o mapa, eu já tinha visto ele na oficina todos os dias, todos os dias mesmo, eu entro aqui na oficina pra ver o que tem de novidade. E eu até tinha visto esse mapa, mas, sei lá, me despertou interesse. Porém, eu vi um vídeo do João que acaba falando sobre, e aí eu tive noção do que realmente é esse mapa dentro do jogo. Só pra vocês terem noção do quão pesado ele é. Vocês estão ligados que o CS possui, né, o modo de jogo Battle Royale. Não é muito popular, né, eu não jogo por opção, porque eu não gosto. É o Danger Zone, o Zona de Perigo. Muitas pessoas gostam, mas não jogam, porque, pô, o tamanho de um mapa Danger Zone é grande, é grandinho. Um mapa de Danger Zone equivale a 4, 5 mapas do competitivo. Isso se for um mapa pesado do competitivo, como é o Cabostone. Então a galera que tem um PC mais fraco, sofre pra jogar Danger Zone. Esse mapa que eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês, né, o Prime, ele não é de Danger Zone. Ele também não é de competitivo. Ele é um mapa de Wingman. Ele é um mapa de braço direito. 2 vs 2, 1 bombe. Ou seja, teoricamente é um mapa reduzido. Mesmo assim, ele é mais pesado que todos os mapas de Danger Zone que existem hoje no CSGO de maneira oficial. Ele só não é mais pesado que um, um que não foi lançado pela Valve. Mas enfim, quase que empata, tá ligado? O mapa Prime, ele foi criado aqui pelo Celery, RZL e o Kitten. Eles são mapmakers conhecidos aí, já provaram alguns mapas no CSGO. Todos mapas bonitos, bonitos demais. Eles são especialistas, né, em criar mapas como esse. Com muitos polígonos, com texturas extremamente bem definidas. Detalhes que impressionam. Eles não estão aqui pra criar mapa onde você vai ter FPS alto, não. Já adianto. De qualquer maneira, vamos lá. Esse mapa, Prime, ele tem 340 megas. Vamos comparar com alguns mapas de Danger Zone. Frostbite. Acho que nem tá mais no jogo. Mas quem jogou sabe também como esse mapa é bonito. Pesado, né, e esse mapa aqui, o Frostbite, tem 250 megas. Amber, 262 megas. Vinewart, 268 megas. Ele só não é mais pesado que esse mapa que eu encontrei, chamado Arct. Mapa que se passa Antártica, não parece? Um mapa sensacional também, posso ter um vídeo sobre. Que é um mapa de 394 megas, né. Mas nem se compara, é um mapa, né, de Danger Zone. Quatro vezes maior, provavelmente, do que o Prime, enfim. De qualquer maneira, o mapa impressiona. E eu nunca vi, juro, eu nunca vi um mapa tão bonito quanto esse no CSGO. E eu acredito que esse mapa seja o limite da Cersei 1. Eu vou entrar nele agora e vocês terão noção do que eu tô falando. Então vamos lá, rapaziada. Estou aqui no mapinha. Meu Deus, deixa eu limpar a tela antes de tudo. Meu pai amado. Vamos admirar. Não tem muito o que eu ficar falando, né. Vamos juntos aqui admirar esse momento. Nem vou cortar tanto esse vídeo. Cara, estamos aqui na base, provavelmente, TR. Lembrando que é o mapa de Danger Zone. Então possui apenas um bombe. E vamos notar, primeiro, a sonorização do mapa. Tá chovendo, né. É uma tempestade. E você consegue escutar tudo. Você consegue escutar a chuva. Você consegue escutar a água escorrendo. Você consegue escutar os trovões. O vento. É meio bizarro. É meio bizarro, né. Aparentemente estamos em uma montanha muito, muito alta. Vamos nos atentar aos detalhes das folhas. Vou comprar uma alta aqui. Dá um ligue nisso, guys. Mano, que bizarro, cara. Que bizarro, cara. Olha a neblina. Mano, que loucura, cara. Juro, que loucura. Chega a ser assustador. Enfim. Água batendo. Que louco, mano. Que maluco. Ó, os detalhes no chão também são impressionantes. Aqui as pedras, os entulhos. As placas. O que dá a entender é que... Era um espaço de mineração. Talvez ainda não seja. Não sei. Ó, quando você entra na caverna, todo som muda. Mano, que bizarro, cara. Que bizarro. Juro, que bizarro. Eu acredito que aqui esteja o bom site. É uma retro-escavadeira. É o Tatuzão. Tatuzão de São Paulo. Cara, que loucura, mano. Que loucura, cara. Que loucura. Eu... Só uma madeira quebrada. Tem uma parada aqui que eu quero mostrar muito. Ó. Que zica. Ah, não. Tá maluco. Não é só fumaça aqui, tá ligado? Tem um detalhezinho da água. Ai, meu Deus do céu. Não, não. Isso aqui chega a ser assustador, velho. Olha que os caras... Mas como é que os caras fizeram isso? A água escorrendo. Por esse buraco. Que com certeza não deveria existir, né? Então já dá pra notar que... É um local abandonado. Uma antiga área de mineração. Não sei. Pedreira. Sei lá. Mano, que loucura. Dá pra cair aqui? Dá. Mano. Eu não tenho nem muito o que falar, guys. Eu não tenho... Olha isso. Eu não tenho nem muito o que falar. Vamos só admirar essa parada. Mano. Aqui sai lá na base. De onde viemos. Olha isso, mano. Nossa, olha como ela... Ô, até minha butterfly safira ficou muito mais louca, tio. Olha como que a luz reflete. Tem como se jogar aqui? Tem não. Mas era a morte na certa. Cara. Que bizarro, mano. Vamos tentar chegar até a base CT? Eu não sei qual que é o caminho. Aqui. Provavelmente aqui. Nossa, mano. Caraca. Ô, guys. Presta atenção. Aqui eles, óbvio, né? Colocaram aqui uma grade. Mas aqui embaixo tem um buraco real. Eles não fizeram apenas uma textura, uma ilustração pra simular um buraco. Isso daqui é um buraco real. Vou ativar o noclip aqui, ó. Mano, tá maluco, cara. Eita, agora eu me ferrei. Mas, ó. Tem um espaço aqui. Mano, que loucura, velho. Olha isso. Mano, sério. Que bag... Mano. Olha isso. Ah, não tem como passar daqui. Esse é o limite. Caraca, velho. Tio, e todas as árvores... Por isso que o mapa é pesado. Todas as árvores se mexem com o vento. Tá ligado? Tudo, ó. Essas folhinhas. Olha isso. Ah, não, mano. Chega a ser assustador. Juro. Chega a ser, mano... Assustador, velho. Olha isso. Mano, os entulhos, cara. Meu pai amado. Que loucura, cara. Que loucura, velho. Tô tentando achar mais elementos. Porque é tudo muito... Tudo muito surpreendente, mano. Não tem o que ficar falando, sabe? Tipo... Pô, eu não sou especialista, mas... Não trabalho com isso, né? Não trabalho na criação de mapas. Eu trabalho com a criação de conteúdo. Mas quem trabalha com criação de mapas... E esse tipo de coisa... Meu, não... Assim... Olha essa imagem. Pode parecer uma imagem besta. Mas olha essa imagem. Olha o detalhe dos entulhos. Pô, mano... De relances daqui parece até uma... Uma imagem real, tá ligado? Não parece nenhum jogo, tio. Olha isso. Tem alguém cantando nessa porra. Tá começando a assustar. Eu escutei alguém cantando. Tô falando sério. Eu escutei alguém cantando. Não mais ver. É disso. É disso. Não sei o que eu tava ficando maluco, velho. Aqui também? Aqui também. Que susto, cara. Não sei o que eu tava brisando. Nossa, olha lá. Ah, mano. Galera, enfim. Esse é o mapa. Parabéns aos criadores. Eu... Nossa, olha essa imagem. Que linda, cara. Parece até a thumbnail do vídeo. Enfim. Eu não tenho muito o que falar. Só admirar. Vou deixar o link do mapa pra vocês baixarem aí. Deixa eu ver quanto que tá o FPS. FPS. Let's Graph 1. FPS Max 0. Ó, o FPS vai aqui. Mano. Nossa, ele cai bastante. Ele fica bem instável. Ele fica muito, muito instável. Eu não tô com FPS Go. Se eu tivesse com FPS Go, ele ia ficar mais instável. Mas também não dá pra tancar tanto, não. Depende da área, né? Em alguns lugares ele fica muito mais pesado. Mas o PC é uma máquina, tá ligado? Então, pô, tem que tancar mesmo. Baixa aí o mapa. Testa. Comenta quantas FPS vocês conseguem nesse que é o mapa mais pesado do CS Go. Então comenta aí. Eu quero ver qual vai ser a média da galera. E é isso, guys. Lembrando que aqui no canal do Pachão 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Um às 14 e outro às de 9 horas. Enfim, é isso aí, rapaziada. Segue o Pai no Insta. Se inscreva no canal pra me ajudar a realizar o meu sonho dos milhões de inscritos. E é isso. Tamo junto. Valeu. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal do Pachão 1337. Tchau, tchau. 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 E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho